Download é tudo que vai entrar no teu computador e upload é o que vai sair de informação para a rede, né? Uma conversa que você pode fazer com outra pessoa, o que você responder para ela é upload, o que ir para ela é upload. E download é o que vai entrar no teu computador, né? É a voz da outra pessoa, vamos dizer, né? Mas ele serve para transmissão de arquivos, vídeos, né? O Everton até tem a parte mais técnica, ele pode dar um exemplo um pouco melhor aí de download e upload. É, basicamente, para ser mais prático, para todo mundo, que todos entendam, né? A parte de o envio do e-mail. Quando tu vai enviar o e-mail para ela, ele está fazendo upload, ele está saindo da sua rede. Parte de câmera, muitas pessoas têm câmera em casa hoje, né? Para visualizar as imagens. Quando está fora de casa vendo as imagens através do celular, o upload vem da internet da casa. Então, está saindo as imagens para o seu celular. Esse seria o bem básico do upload. E o download é quando vai assistir um filme, quando vai baixar a música, escutar a música do Spotify. E aí é o download que influencia. E é um detalhe assim, ó, que você que vai acompanhar aqui esse episódio hoje. Essa forma aí, ela existe tanto na sua casa, tanto quanto num serviço, né? Por exemplo, o Netflix, ela também tem essa troca de informações ali. Quando o cliente entra em contato com a gente para solicitar a internet, né? Às vezes é morador de fora e tal, vai solicitar a parte de internet para a casa, justamente para as câmeras. No caso dele, o importante seria mais o download ou o upload nessa questão de acesso? Upload. Câmera é upload. Vai servir a imagem da tua casa para o terminal local. Se você está em casa, dentro do próprio, da residência, acessando localmente, não vai influenciar a internet. Tu está usando a internet local. Da casa, usando a rede interna. Tem várias maneiras de configurar o DVR, né? Que é o aparelho que serve as câmeras. Tendo de fora, se você está viajando, o cara se você vê como estão minhas câmeras em casa, é o upload que vai predominar.